O que é o Senhor? Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, tomos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será regalado por vós e por todos para os seus pecados. Fazer isto em memória de mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL